Quando eu terminar, seremos nove. E o que vai fazer de alguém o campeão do BBB 24? Ninguém aqui tem sexto sentido, né? Ninguém adivinha. Então, se eu fosse você, eu ficaria atento aos sinais mesmo. É o que resta, né? Eu não dou muita dica. Eu vim aqui e digo, faça a coisa certa. Mas o quê? E aí temos essas três adoráveis mulheres. Cada uma fez uma parceria tão bonita. Na verdade, mais que parcerias, amizades. Amigas pra sempre. As três tiveram seus momentos decisivos. Acontece o que acontecer, a Giovana sempre vai pensar. Ah, esse meu pé esquerdo. Só de provas ela ficou de fora de seis por causa do pé. Quantas vezes ficou sozinha em casa pensando. Ai, meu Deus, esqueceram de mim nesse jogo. Eu não participo de nada. Claro que isso pesa. Mas a Giovana não teve escolha. A Nanda fez uma escolha. Mudar. Baixar o tom. Quando teve um dia de fúria lá atrás, logo se arrependeu. Puxou o freio de mão. E aí, um dia desses, quando tava todo mundo em pânico, era ela a pessoa mais tranquila. Como se saboreasse as vantagens de ser invisível. Será que não foi exatamente lá atrás o seu melhor momento? Voltando do paredão e etc. A Bia também fez uma escolha. Não mudar. A alegria dela é assim. E ponto. Isso continua sendo motivo para suas defesas e para os ataques dos adversários. Mas que história sem fim. Esse tem que ser um enredo da Bia até o último dia dela na casa? Quem fez a escolha errada? Ou mais errada, estava aquela que nem escolha teve. O BBB é um jogo onde os fracos não têm vez. É coisa de gente grande. Se é pra correr ou morrer, corra. Não fique à espera de um milagre porque ele não vem. Mesmo se nada der certo, tem que continuar acreditando, tentando. É questão de honra. Pra fazer a travessia desses 100 dias, e na chegada sentir o sabor da vitória, diga, com licença, eu vou à luta. Não sei se vocês perceberam, mas este é menos um discurso e mais um requiem para um sonho. A despedida de alguém muito especial. Ela é o cara. Viveu momentos importantíssimos nessa casa. Os incríveis e também os imperdoáveis. Uma linda mulher. Uma mente brilhante. O coração valente à procura da felicidade. Vai ver que a vida é bela. Principalmente pra quem vê o lado bom da vida. É que a vida é como uma caixa de chocolates. A gente nunca sabe o que vai encontrar. Que a força esteja com você, Nanda. Eu não sabia, amiga. Eu sabia de tudo. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Quase caí.